Fala pessoal, seguinte, trouxe hoje aqui à noite o Realme 8 Pro para fazer um pequeno time-lapse onde ele faz a captação do movimento das estrelas, né? Então, trouxe aqui para o quintal, está ali no tripé e a gente vai só dar uma conferida para poder vocês verem como é que está lá. Então, estamos aqui levando o Realme 8 Pro para poder fazer um pequeno time-lapse de vídeo, né? Vocês veem que o ambiente está bem escuro e aqui nós vamos começar a gravar com ele, né? Então, vou botar aqui no tripé e abrindo aqui o aplicativo nós temos aqui os modos de câmera com o mais onde nós temos aqui embaixo o modo estrelado e aí você vai clicar nele. E aí vai modificar para o modo de vídeo que está mais acima. E aí você tem a seleção de tempos entre 60, 90, 120 e 240. E eu vou colocar em 240 minutos para ver se consigo um tempo maior de time-lapse com o Realme 8 Pro. Então, nós vamos aí ter um tempinho para poder esperar, né? Vou fazer a captura com um pequeno tempinho para começar. Vou deixar aqui e ele vai fazer a captação. Então, está aqui ele, o Realme 8 Pro, fazendo a captação do vídeo. Onde ele já está marcando 33 minutos de filmagem, mas apenas 3 segundos de time-lapse. Coloquei aqui para fazer 240 minutos de filmagem. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Para poder ver qual o resultado que vai sair desta gravação aqui, né? Claro, né? É uma gravação onde vocês veem aí, distante a distante, ele clareia a tela. Presta atenção. Ele vai dar um pequeno clarão na tela, dizendo que está captando mais luz. Obtendo mais luz. Que, justamente, vocês estão vendo aqui que realmente o ambiente está muito escuro. Não dá para ver nada, 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 nada. No máximo, algumas luzes ali na casa. E aqui vocês vão ver o milagre que esse smartphone da Realme, né? O Realme 8 Pro, ele consegue fazer com esse time-lapse do movimento das estrelas. Mas, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Porque você sabe que sempre eu estou postando conteúdo. Então, para poder você não perder nenhum conteúdo que eu estou postando no canal, já aproveita, se inscreve aí. Para poder ficar por dentro de tudo que surge aqui no canal. Infelizmente, aconteceu que, por conta de tantas nuvens que estavam passando, né? Não deu para fazer os 240 minutos, apenas 50 minutos de captação. Então, fiquem aí com os 11 segundos de time-lapse noturno. Depois, eu tento fazer um mais estendido, mais longo, para poder vocês verem. E, claro, como eu disse, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. Então, até o próximo vídeo e valeu! E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. E deixe o like se você gostar dessa pequena experiência com o Realme 8 Pro de time-lapse noturno. Legenda Adriana Zanotto